Música 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 Bاتیں ہیں تیری جیسے دعائیں میں ان میں شامل ہو ہی گیا دل میں تُمہارے تھوڑا سا حصہ ہاں مجھ کو حاصل ہو ہی گیا Esse coração também é minha forma, que o seu feliz é me dará E você, no qual lugar, onde você é o meu lugar Você é muito bom, você é muito bom, você é muito bom Jum 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 jai Jum 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 jay Tibh 내 wäre är will case mure word Or assai pa Jum 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 Jovem-te-ra, 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 Jovem-te-ra Muito bom serão Apesar-se-fá-t-t-t-t Apesar-se-fá-t-t Apesar-se-fá-t-t Thought of my love Apesar-se-fá-t-t Apesar-se-fá-t-t Apesar-se-fá-t-t